Bom, a viagem a Nova York não é barata, né gente? É uma das mais caras, inclusive a hospedagem é muito cara. Mas na alimentação, se você quer economizar, dá pra economizar sim. As primeiras viagens que a gente fez pros Estados Unidos, que a gente sempre foi com dinheiro muito contado, a gente se exprimia e fazia realmente as refeições muito baratas. E tem refeições de um dólar sim, e eu vou mostrar aqui pra vocês que não é mentira, tá gente? A gente já provou, já comeu, come de vez em quando ainda, mas dá pra fazer sim. E esse vídeo vai ser focado nas refeições. Se você quer economizar em toda a viagem, em todo o planejamento, serviços, tudo o que você for fazer, assiste o nosso vídeo de como economizar muito em Nova York. Você pode ou ver no final desse vídeo, eu vou deixar aqui na tela final, ou joga no YouTube, como economizar muito em Nova York. Gabriel já vai aparecer lá, ele ensina a economizar em tudo. Mas esse aqui vai ser focado mais nas dicas das refeições. Então começando as nossas dicas, vai ter de tudo, tá gente? Vai ter de tudo, tá gente? Macarrão, pizza, posto de conveniência, shopping, outlet. Vai ter restaurantes aqui de todos os tipos, gostos e lugares. O primeiro que eu gosto sempre de abrir com essa dica, que foi o que a gente mais utilizou no comecinho, que era a forma mais barata, é a refeição de um dólar. Sim, dá pra fazer de um dólar mesmo, eu vou explicar o porquê. É o seguinte, se você vai no Walmart, no Publix, qualquer restaurante aqui dos Estados Unidos, você tem várias opções de mac and cheese, que são aqueles macarrõezinhos com queijo prontos, instantâneos, tá? Sabemos até o trabalho de fazer. Então você vai ver, o nosso preferido sempre foi o da Kraft. Não é uma comida saudável, lógico, mas quebra um galho enorme, é muito barata. É igual esse que vocês estão vendo aqui na tela. É uma caixinha azul, que vem geralmente com seis copinhos dentro, vale um pouco, mas o normal é o de seis. E ele custa três dólares essa caixa. Então sai cinquenta centavos de dólares cada um desses copinhos. Sendo muito sincero, tá? A Lívia às vezes comia um copinho só. Pra mim é muito pouco, eu comia sempre dois. Às vezes eu comia até três, quando tava com muita fome. Mas mesmo assim, vamos supor que você coma dois desses copinhos. Um dólar, você vai gastar um dólar em uma refeição de macarrãozinho à noite. A gente usou muito isso, gente. Você chega cansado do parque, do outlet, está com o corpo já todo cansado, não aguenta mais andar. Chegou no hotel, põe no micro-ondas, três minutinhos, tá pronto. Você come, mais cinquenta centavos, você compra uma Coca-Cola de latim, um refrigerante no Walmart, no supermercado e pronto. Aí você consegue tranquilamente aí fazer a sua refeição por um dólar, um dólar e cinquenta. A única observação é que você tem que ter um micro-ondas no seu hotel, tá? Geralmente a gente sempre tenta pegar o quarto que tem, a mini cozinha que eles chamam. Na descrição do quarto você consegue ver. Porque tem um fogãozinho, um micro-ondas. Isso ajuda muito você a economizar na alimentação. Porque você compra várias coisinhas assim no supermercado e você consegue fazer as refeições dentro do hotel no final do dia. Acaba quebrando um galho legal, é uma dica boa. Ah, e gente, qualquer dúvida que vocês tiverem de viagem, qualquer dúvida mesmo, pode mandar que eu ajudo com o maior prazer. Se vocês preferirem, até mais fácil pra gente responder, me adiciona lá no arroba PaiLorenzi, manda um direct que eu ajudo mesmo, tá? E a gente tá morando em Orlando, já faz quase um ano que a gente tá aqui. Esse estúdio é na nossa nova casa aqui em Orlando. Então a gente tá postando todos os dias a rotina americana, os parques, as compras, as comidas, várias coisas legais. Mas o conteúdo tá muito bom, segue lá que vocês vão gostar. Outra dica legal são as conveniências, as lojas de conveniência que ficam nos postos de gasolina. Nos Estados Unidos, as que a gente mais gosta, que são as maiores, são a 7-Eleven e a Wawa, que cada um chama direito. E a gente fala Bawa, Wawa, Wawa. Então tem esse nome, mas é Wawa. Qualquer uma dessas, gente, é muito legal. E o legal é que quase todas as cidades dos Estados Unidos têm essas lojas espalhadas por todos os campos. Então não é difícil achar uma. E lá dentro, a 7-Eleven tem a pizza, gente, que é um dólar o pedaço. Então a loja não vai comer só um pedaço, né? Às vezes tem gente que come muito pouco, mas você vai comer dois, até três. Mas é um dólar o pedaço. É R$5,50 a pizza grana inteira. Você pega ela inteira, aí dá uns oito pedaços. Você pode dividir em duas, três pessoas. Então dá pra comer barato também. Tem alguns sanduíches muito legais, um pouquinho maiores, mais elaborados, de R$4, R$5. O Monster, pra quem gosta de energético, eu gosto de tomar durante a viagem, pra durante o dia, num passeio mais cansativo, em algum lugar, ele mexe o tom. Tem a promoção, às vezes, de três Monsters por R$5. Geralmente é dois por cinco, mas tem a de três. Então dá uma olhadinha. Tem muita coisa legal e muita coisa barata. Dá pra você ter uma bela de uma economia. E tem essas lojas espalhadas por todos os cantos. Se você não achar essas lojas muito perto de onde você tá, joga também no Google aí CVS e Walgreens. São duas farmácias, mas as farmácias aqui nos Estados Unidos são diferentes, tá, gente? Não é só remédio. É um mini mercado. Tem todas as refeições, comida, salgados, coisas lá que você consegue também se virar e tem um bom preço. Agora indo pros fast foods. Porque a gente tá nos Estados Unidos, né? Não tem como. É a terra dos fast foods. Os mais conhecidos pelos brasileiros. McDonald's e Burger King. Tem vários outros. Tem o Chicken Phil, que a gente gosta muito. Tem o Dennis, que é muito gostoso. Tem várias opções. Mas falando dos dois mais famosos, você consegue aqui refeições. Às vezes tem promoções de dois lanches por R$3, um combo por R$7, três hambúrgueres por R$7, R$6, aí você divide. Tem várias promoções. Você consegue aí comer, às vezes se bobear com R$4, R$5 no McDonald's. Se, claro, pegar uma promoção, comer pouco. Uma outra coisa bacana. O McDonald's aqui é um pouco diferente do Brasil. Ele é muito forte no café da manhã. Então tem várias opções e itens de R$1. Tem aqueles sanduichinhos de queijo com salsa deles aqui, que é muito bom. Tem várias opções de muffin, salgadinho, café. Então às vezes com R$3, R$4, você toma um bar e um café da manhã no McDonald's. Então dá uma pesquisadinha aí que você consegue economizar também com os fast foods. E falando em fast food, não é tanto fast food, mas é quase. É aquela pizza hut. A gente gosta muito. Nos Estados Unidos ela é muito forte e ela é mais barata. Ela é mais barata do que em outros lugares. No Brasil ela se gumertizou, ficou muito caro. Mas nos Estados Unidos é barato. Até levantei aqui o preço para vocês oficial, que está no site deles hoje. Uma pizza pequena para uma pessoa, R$5. Uma média, R$12, que dá para duas até três pessoas, dependendo de quem come. E a grande, que é a large, por R$15, que é uma grande que dá para até quatro pessoas. Então é uma refeição barata também. Você voltou cansado de um passeio, você foi para algum lugar bacana, para alguma praia, pede a pizza hut pelo Uber Eats. O próprio aplicativo do Uber que você tem no Brasil, com o mesmo cartão de crédito, você consegue pedir o Uber Eats. Então você consegue, não precisa nem falar no telefone, pede por lá. Tem várias pizzarias, dá uma olhadinha, porque é realmente barata. A pizza nos Estados Unidos é uma refeição que é garantido que vai ser boa. E o preço também é muito bom. E agora com as refeições um pouquinho mais caras, que chega lá nos R$10, mas são refeições mais parrudas, refeições que sustentam mais, são almoços mesmo, janta. Tem uma opção que a gente gosta muito, que é o Panda Express, que é uma rede de fast food, ela é gigantesca. Ela tem em todas as cidades, ela é chinesa. A gente, sendo sincero, não gosta muito, eu não gosto de comida nem chinesa, nem japonesa. Só que essa, ela tem o self-service. Então você monta o seu prato lá na hora, a gente sempre pega, tem arroz. A dica é, pede o white rice, que eles têm o arroz branco, tá? Se você não quiser aquele arroz deles que é diferente, é um pouquinho amarelo com alguns itens. Você pede o white rice, eles têm. Eles vão lá dentro e pegam. Então, uma porçãozona de arroz, duas porções que você escolhe lá, tem frango, tem o arginine chicken deles, que é muito bom, tem o franguinho normal, tem bife, uma carninha muito boa que vem com brócolis. Tem várias opções. E você vai gastar aí uns R$8, R$9. Mas é uma refeição, gente, que sustenta demais. E quem tiver aí que não come muito, né? Às vezes tem casal que os dois não comem muito, dá até para dividir um prato, viu? Eu ia ali, às vezes, em algumas ocasiões que eu não estava com tanta fome. A gente acabou dividindo, sai R$4, R$5 para cada um. E o Panda, é legal que ele tem em todos os lugares. É uma rede que você vai em algum outlet, algum shopping, no aeroporto, você vai encontrar. Então, por isso que a gente come bastante. Sempre que a gente tem algum lugar e a gente vê, a gente aproveita e vai lá. E agora a última dica, a gente pode passar um pouquinho dos R$10, tá? Mas que é um lugar que a gente adora, a gente vai muito hoje em dia também. A gente gosta demais, é o Olive Garden. É um restaurante italiano que tem espalhado aí por todas as cidades também. Ele é muito bom, muito gostoso. O ambiente é super agradável para você descansar, ficar lá um pouco com a família. E é barato. Por que é barato? Os pratos já são baratos, mas também o que eles fazem? Eles oferecem uma salada de graça. Então, independente do que você pedir. Sentou lá, começou, abriu a mesa, eles vão te servir uma saladona, que é à vontade. Se você come tudo, eles trazem outra, você não paga nada. E o pãozinho de alho, que é muito bom também, muito gostoso. E é à vontade. Então, só com a salada e com o pãozinho, você já vai se sustentar um pouco. Então, você pode pedir um prato menor. Tem pratos grandes que você pode dividir entre o casal. Então, no final das contas, você consegue economizar sim. A gente já fez refeições muito legais lá. Eu e ali, o casal, gastando 20 dólares, 23 dólares. É um restaurante muito bom. Vale muito a pena. Dá uma olhadinha que vocês vão curtir demais se vocês forem lá. E aqui embaixo, eu vou deixar todos os links pra você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo. E se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. E eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino pra você assistir. E o nosso outro canal pra você se inscrever, que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha. Muito obrigado e uma boa viagem. Tchau, tchau.